Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu vou mostrar como é que vocês conseguem ser esta maquilhagem utilizando só produtos acessíveis. Antes de começar este vídeo não se esqueçam de se inscrever aqui em baixo ao canal se ainda não o fizeram e de ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade e sem mais demora vamos lá começar. Eu vou começar então com um primer e este é o da Catrice e é o Prime & Fine Smoothing Refiner. Vou colocar o primer nas zonas em que eu fico mais oleosa e vou espalhar mesmo com as mãos. A base que eu vou usar é da Catrice e é a ID Liquid Coverage Foundation na cor 01 e ela tem como se fosse um conta-gotas e eu vou espalhar então pela minha cara e com a minha Beauty Blender vou então espalhar isto tudo muito bem. Vocês podem também utilizar um pincel, mas com esta base eu prefiro usar a Beauty Blender. acho que fica um efeito mais natural. Para corretor eu vou utilizar um produto da Catrice e eu sei que há muitos produtos aqui da Catrice mas realmente a Catrice é uma das marcas mais baratas que há no mercado e para além disso é uma marca muito boa. Só para vocês tenham a noção, este corretor deve ser a minha terceira ou quarta embalagem que eu tenho portanto eu gosto imenso dele e ele é o Liquid Camouflage High Coverage Concealer na cor 01 e eu vou colocar assim nas minhas olheiras e nos sítios que eu acho que precisa de um bocadinho mais de cobertura e depois com o pincel da Zuiva, o 142, vou espalhar muito bem. Quando vocês estão a escolher um corretor vocês querem escolher um ou dois tons abaixo do vosso tom de pele para iluminar e eu já com este corretor vou aproveitar e vai servir de primer de sombras e como vamos utilizar glitter nesta maquilhagem eu ainda não vou colocar o pó só porque se houver algum fallout seja mais fácil de limpar. A paleta que eu vou utilizar é esta da L'Oreal e é La Palette Nude Rosé e eu tenho assim todos estes tons bem naturais. Ela não tem os nomes das sombras. A cor que eu vou utilizar para selar o primer vai ser esta aqui. E neste tutorial eu vou utilizar com vocês uma sombra em creme e ela é da Wicon. Ela é assim, eu vou deixar aqui em baixo na descrição todos os produtos que eu utilizei e eu nunca ouvi falar desta marca aqui no YouTube mas eu acho que ela é uma marca muito boa. Eu tenho vários produtos deles e gosto bastante. Ela existia no Doce Vita Tejo, entretanto fechou e eu não sei onde é que vocês podem encontrar em loja física. No entanto eu sei que eles têm um site online, portanto eu vou deixar aqui em baixo. E eu vou utilizar a Soft Eyeshadow na cor número 2 e é assim este azul com os reflexos prateados e acinzentados e ela é muito cremosa. E vou colocar então assim em toda a minha pálpebra. Ela é muito intensa, como vocês podem ver. Eu vou ficar um bocadinho abaixo do côncavo porque depois nós vamos esfumar isto tudo muito bem. Para esfumar então esta sombra eu vou utilizar esta aqui, que é um castanho assim mais clarinho e vou colocar assim no côncavo de forma a definir um bocado e ao mesmo tempo esfumar aqui esta sombra em creme. Depois de estar então tudo esfumado, aquilo que eu vou fazer é acrescentar um bocadinho de glitter e este é da Primark, eu já vos mostrei aqui num vídeo e é o Liquid Glitter Eyeshadow na cor Black Ice e eu vou colocar no centro da minha pálpebra e é nesta parte que eu tenho um bocadinho de mente que haja fallout eu acho que o glitter complementou muito bem aqui a sombra em creme e dá assim um ar mais festivo, agora para esta época natalícia e para iluminar aqui o canto interno do olho eu vou utilizar então esta sombra da Kiko e esta é a número 400 e é a Infinity Mais e ela faz parte daquele click system que vocês têm uma paleta e podem comprar a paleta e as várias cores que vocês querem eu tenho esta que é 400 e acho que ela é um ótimo iluminador de canto interno se vocês querem que ela tenha assim um efeito mais intenso aquilo que vocês têm que fazer é ao invés de passar o pincel ao de leve vocês têm que dar pequenas batidas no sítio onde querem para ela compactar toda e dar assim este efeito mais intenso portanto vou passar então para a máscara de pestanas e a que eu tenho aqui para usar com vocês é a Maybelline Explosão de Pestanas em primeiro lugar eu vou utilizar o Curvex e vou então colocar a máscara e agora sim podemos então fixar a nossa cara com pó eu vou utilizar este da Primark e vou colocar assim para fixar o corretor e para fixar aqui a minha zona T para bronzer eu vou utilizar esta paleta da Primark chamada Avena e vou utilizar esta cor chamada Contour Para blush eu vou utilizar da mesma paleta e vou utilizar esta cor que se chama mesmo blush e para iluminador vou também utilizar uma paleta da Primark e esta é a Pure Glow e vou utilizar esta cor branquinha chamada Desert para as sobrancelhas eu vou utilizar este gel da Catrice que é o Eyebrow Filler e por fim para lábios vou utilizar este batom da Kiko que é na gama Unlimited Stylo e é na cor 13 e ele é sem dúvida o meu batom mais utilizado e como temos aqui os olhos mais escuros e mais intensos eu escolhi um tom assim mais nude pronto pessoal e este é o look final este look é bem simples de fazer a única coisa que vocês têm que pode demorar mais um bocadinho é sem dúvida nenhuma esfumar a sombra em creme de resto ele é muito simples de fazer e depois vocês complementam assim com um batom mais nude e ficam com mais um look para esta época natalícia eu espero que vocês tenham gostado coloquem gosto neste vídeo se gostaram não se esqueçam de subscrever aqui ao canal se ainda não o fizeram e eu vejo no próximo vídeo tchau